Você está preparado para receber? Você está em posição de recebimento? Está entendendo os pequenos sinais que é os indícios de que está chegando? Não, né? Ou seja, é tipo assim, por exemplo, uma pessoa pede para você o seguinte, deixa eu carregar a tua mala? Você, não, eu carrego. Aceita! Diz que sim! É uma honra você me ajudar. Essas resistências mínimas que você certamente não percebe, pode ser. Você não está em posição de recebimento. Olha quanta coisa que você já identificou aí. Está fazendo sentido? Quero mais uma? Já dei o que eu prometi. Mas, vou dar mais uma para você. No curso fechado, a gente ensina um monte. Aqui eu quero trazer algumas coisas para o que você possa despertar. Vamos lá, então. Você está em congruência com o seu sonho? Como você age durante o dia? Está em total congruência, em alinhamento com aquilo que você quer e que você sente? Está alinhado à mente consciente, inconsciente, mente superior? Vou dar um exemplo. Você quer ser rico, mas você está contando moeda para ir jantar fora. Se você fosse rico, você jantaria fora? Faz sentido? Quer mais uma? Querer aprestar sem limpar o campo. Gente, sabe o que eu acabei de falar? Vamos lá. Celular lotado. E você precisa baixar um aplicativo. Você vai conseguir baixar um aplicativo num celular com memória lotada? Não. Mas você quer fazer isso com a sua vida. Não tem como. Como é que você vai colocar na tua mente eu sou rico se você é pobre? Se você se sente pobre? Não adianta. É a mente que cria. Você tem que limpar isso, desbloquear isso. Se você quiser baixar um programa de riqueza e ter um mindset de prosperidade. É só um exemplo. Pode ser saúde, emprego, qualquer coisa. O que eu vou mostrar para você?